Sol menor. Para montar um acorde menor, a gente pega a nota, Sol, e é zero. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sol, si bemom, ré. Em qualquer ordem, em qualquer lugar do piano. Pode ser assim também, por exemplo. Mudando o ré de lugar. Ou dá para agora mudar o si bemol de lugar.